Falamos direto aqui do showroom de vendas da Construtora Córdoba. São dois empreendimentos pra você. Urbo Vila Prudente tá com as obras aceleradas. Previsão de entrega conta, Wagner? 2025, são apartamentos de dois e três dormitórios com vagas livres, cobertas e determinadas. Aproveita, tá? E tem também o Cavour 439. Gente, aqui na região da Vila Prudente, olha, alto padrão de fato. Torre única, você vai morar a 50 metros da estação aqui em Vila Prudente do metrô. Você vai pra qualquer canto hoje da cidade de São Paulo na questão de mobilidade. Lazer fica no rooftop e tem também um espaço exclusivo pra você receber os seus convidados. Ali no salão, tem churrasqueira com uma piscina exclusiva pra você e seus convidados. Coisa boa demais. Agora, metragens, manda. São apartamentos de 83 metros e de 101 metros de três e quatro dormitórios com a opção de duas suítes. E a vaga? Livres e determinadas. Aproveita, dá um endereço pra você, manda lá. Rua Cavour 439. Realização e construção. Córdoba. Vendas. Hacks Vendas. Vem conhecer.